A CIDADE NO BRASIL Então esse bastão que chama Bastão Sagrado Ritual, com esse bastão que o nosso Deus chama Boreka, antes de ele demarcar nossa área indígena, que ele marcou com esse bastão bem encostado, sul, norte, leste, oeste, quatro cantos. Conforme o comprimento do bastão, ele demarcou a nossa área indígena, não é o mundo inteiro, que fica no Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, entre fronteira com Colômbia e Veneza no Brasil. Depois de demarcar nossa área indígena, criar o mundo indígena, o nosso Deus, ele deixou tudo legalizado, e depois juntou todos os indígenas do Alto Rio Negro. Nós somos 26 indígenas indígenas diferentes do Alto Rio Negro. Somos 10 anos tucanos, 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 etc. Toda essa gente começaram a dançar dentro da oca, e depois saíram fora da oca, como tinha um pátio grande, formaram uma roda grande e começaram a dançar com esse instrumento. Quando eles começaram a dançar, nosso Deus Boreka, ele elevou o instrumento à altura de um metro, com o povo e tudo, depois ele agiu. No meio da roda, nosso Deus subiu para o céu. Assim finalizou, depois da criação do mundo indígena, a nossa área indígena.